A B. Rodelas da Vila, aqui nessa bandeira da Gokki, GBA B. GBA B. Rodelas pra toda a galera. Arroz, 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 arroz. Não trouxe isso com ele, rapaz. Vem, vem, vem. E graças ao B. Rodelas. Vem, obrigado, meu brother, obrigado. Falou superambo para todos. O vídeo da B. Rodelas. Vamos, Brasil, aqui, para o Gokki. O que é o Facebook? Porra, gente! Vou aproveitar e fazer uma música nova. O sangue da sobreviada faz falta aqui de vida. Mas não é assim, ó. Eu quero um paulista, rapaz! Puxa, se cala, puxa, se cala! Eu vi um carro cortado e com marido. Ela já vira as canções que se não quer não. Ele não perdeu um milhão, ele quer mais de dez. Ela acaba me dizendo que só quer o rei. Mas olha só como ela fica quando vê o rei. Quando vê o rei, quando vê o rei. E olha só como ela fica quando vê o rei. Quando vê o rei, quando vê o rei. Pela sua saia curta, saia peterá. Porque ela tem a certeza que o rei vai dar. Que o rei vai dar, que o rei vai dar. E você tem a certeza que o rei vai dar. Que o rei vai dar. Música 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 Eu vou convidar uma loira e uma morena Eu vou convidar uma loira e uma morena Pra saber qual é, qual é, qual é Sou béssima ma' Eu vou convidar uma loira e uma morena Ou mesmo loua, qual é, qual é, qual é E esse cor é, qual éowego Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.